LSV Química, onde você encontra tudo pra sua limpeza do dia a dia, limpeza pesada, pra você que tem empresa, pra você que tem sua loja. Ó, vem aqui que você vai encontrar os melhores preços. E a gente começa mostrando a linha de lavagem de automotiva. Tem o LM, Solupan, shampoo automotivo, por apenas R$ 20,00 a unidade. Tem também detergente e desinfetante, por apenas R$ 8,00. Você encontra também água sanitária, a R$ 7,00. Tem também o Borax, pra fazer o slime, que a criançada adora, por apenas R$ 5,00. Sem contar, tem o material pra limpeza de piscinas. Aqui você vai encontrar e deixar sua piscina show de bola, ainda divide no cartão em até 3 vezes. Passo aqui, Marechal Deodoro, 1474, telefone 3624-6878. LSV Química, qualidade, atendimento e facilidade pro seu dia a dia.